Um restaurante comprou pacotes de guardanapos de papel. Alguns na cor verde e outros na cor amarela. Totalizando 144 pacotes. Sabendo que a razão, olha a palavra mágica aqui, do número de guardanapos verde e o número de guardanapos amarelo, nessa ordem, é de 5 para 7. Então, o número de pacotes de guardanapos na cor amarela supera o número de guardanapos na cor verde em... Em outras palavras, a palavra supera é sinônimo de diferença. Então, é só a gente fazer a diferença. Beleza? Sempre que ele falar em supera, significa que ele está pedindo a diferença. Legal? Estou te ajudando aí a interpretar a questão. Agora, pessoal, vamos lá. Apareceu a palavra mágica ali, né? Razão. E aí, quem lembra? Questão que fala de razão, qual é o bisudo? Questão que fala de razão, olha, está aqui, olha. Coloca o K que vem a solução. Então, questão que fala de razão, coloca o K que vem a solução. Então, pessoal, essas malandragens, essas técnicas, elas são fundamentais numa prova. Por quê? O maior bem que nós temos é o tempo. Às vezes, eu venho falando isso em várias aulas, às vezes você sabe até resolver, pelo método tradicional, lá da Tieta Eterca. Só que você demora 4, 5, até às vezes 6 minutos. Às vezes você leva até 6 minutos para resolver uma questão. Você está fora, você está eliminado. Então, você tem que ter essas dicas, você tem que ter essas macetes. Um aluno, eu sempre brinco, né? Eu falo que um aluno sem macete é como se fosse um leão sem dente na savana. Uma hora vai ser eliminado. Não adianta, não tem ideia. E o tempo, pessoal, é o bem mais precioso que nós temos. Então, pega a visão desse macetezinho, se você ainda não sabe. Vamos lá. Qual é o total de guardanapos? Nesses probleminhas de razão, eu preciso identificar o total. Qual é o total? 144. Já vou anotar aqui. Probleminha já me forneceu isso. Temos 144 guardanapos. Só que esses guardanapos, né? Temos guardanapos verdes e guardanapos o quê? Amarelos. Só que esses guardanapos estão na razão, nessa ordem, de 5 para 7. Então, guardanapos verdes estão para os guardanapos amarelos. Ah, eu vou montar aqui, ó. Guardanapos verdes estão para os guardanapos amarelos. Assim como 5 está para quanto? Para 7. Aí, um abraço. Questão que fala de razão. Coloca o K que vem a solução. Então, pessoal, vamos colocar todo mundo em função do K. Tanto o verde quanto o amarelo. Então, vamos lá. O verde vai ser igual a quanto? 5K. O amarelo vai ser igual a quanto? 7K. Só que ele já deu o total, né? O total é quanto? 144. Tudo lindo. Agora, é só montar ali a equação. Verde mais amarelo tem que ser igual a quanto? A 144. 7 mais 5 vai dar 12. 12K igual a 144. K vai ser igual a 144. Dividido por 12. Que vai dar quanto? 12. Só que o K é a resposta? Não. O K é a constante de proporcionalidade. Então, vamos lá, pessoal. Se eu tenho o K, eu tenho tudo. Ao invés de achar um por um e depois diminuir, eu já posso fazer uma conta só. Ele não quer a diferença? O que eu falei para você? Supera? É a mesma coisa que diferença. Então, ele quer a diferença entre o amarelo e o verde. Qual é o valor do amarelo? Aqui, ó. 7K. 7K. Qual é o valor do verde? 5K. Então, diminuindo o amarelo do verde, ficaríamos com quanto? Com 2K. Então, o amarelo supera o verde em 2K. Só que o K vale quanto? 12. Aí, eu faço só uma continha. 2 vezes 12 vai dar quanto? Então, o amarelo supera o verde em 24 unidades. Olhando ali as opções, gabarito, letra Bravo.